TV Cidade de Presidente Dutra no sorteio das lojas Noroeste, 26 anos junto com você. E claro, hoje foi sorteado dois itens aqui da loja. Um vale-compras no valor de 200 reais e também um notebook. Sorteio realizado com a presença de todos os colaboradores e uma criancinha também ajudando. Confere aí quem foram os ganhadores dessa promoção das lojas Noroeste de Presidente Dutra. O ganhador do vale-compras foi Lurdiana da Silva Viana, Rua da Cajueira, Bairro Coab, Presidente Dutra. E a ganhadora do notebook foi Josélia Marques Viana, Rua Raimundo Oliveira de Lima, Cândido Hermes Dom Pedro Maranhão. Parabéns a esses clientes que ganharam essas premiações. Lembrando, esses cupons que foram colocados na urna não irão ficar perdidos, certo? Eles serão acumulativos para os próximos sorteios que irão ocorrer nos meses seguintes. A promoção continua até o mês de janeiro, né? Exatamente. Essa promoção vai até o mês de janeiro do aniversário Noroeste, onde vai ter TV, celular, vale-compras e também um carro e uma moto zero quilômetro. Fica pra gente como é que faz para continuar participando da promoção. Exatamente. A cada compra ou pagamento, a partir de 50 reais, você, cliente, vai ganhar o cupom e concorrer a esses prêmios que eu acabei de citar. TV, celulares, um carro e uma moto. Você não pode ficar de fora, venha para as lojas do Noroeste. O nosso trabalho é com transparência, então venha você comprar e pagar a partir de 50 reais que você já vai ganhar o cupom e concorrer a esses prêmios. Tá aí, esses foram os contemplados desse sorteio das lojas do Noroeste. Lembrando que serão quatro etapas e você ainda pode participar. Os cupons ficam todos acumulados aqui, você vai realizando suas compras. E não esqueça, tem um detalhe muito interessante que o Jerem falou para mim agora há pouco, que ao você preencher o seu cupom, você tem que marcar direitinho aqui, loja Noroeste, tá bom? Para que o seu cupom seja validado. 150 mil reais em prêmios só nas lojas Noroeste de Presidente Dutra. A gente volta direto dos estúdios do Balanço Geral. A gente volta direto dos estúdios do Balanço Geral.